Bora, bora. É, tá cheio de gente pra cá, mano. Bora pra ponte. Ponto verde, ponto verde. Tira no rodilho, tira ele em mim não. Ele em mim não, senhor. Caramba, mano. Você vive, Max? Eu não tenho. O cara tá aqui perto. Rodrigo, foca o Nenoy aqui. Foca na amizade. Ô Lulu. Ai ai. Não tinha que ter pego o carro, mano. Não, ele tinha que ir na casa. Lembra que ele tinha que ir na casa? Mas eu queria concordar com o Lucas, cara. Mesmo que ele goste do PT, eu queria gostar. com o Lucas. Manoela. Manoela Dávila? Manoela Dávila, você vê? Manoela Dávila. Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Paga escura. Paga escura. Paga escura. Mas eu não estrupava vocês não. É feia Demônio Demônio O que que é isso? O que que é isso? Que absurdo, o que que é isso? Olha, a mulher, mano Ela falou que ela queria falar e ainda aceitou Mas não ia falar, cara Eu não estupro Você não É aquele que estuprasse ela É Eu não estupro você não O que é isso? O Max, o Lucas vai sair? Você não gosta do Bolsonaro, Lucas? Você não gosta do Bolsonaro? Não, não gosta Também não sou nem TT Pro WebGIS também Ele tá com medo de apanhar aqui, Max Vou finalizar ele lá agora Onde você tá, Lucas? Finalizou você Tá todo mundo despegando ou não? Ó, reviveu alguém? É o que revive, ó, Lucas Limpa a bota aí, ó, o Lucas Vocês não podem rir que na partida anterior Ele falou a mesma coisa Limpa o coturninho Galera, recomendo pra que fica lá, ó Escorreu merda Escorreu merda Vai com a merda Trancou o Gus Você não revira Desceu o diarreia já Sou aquele melado Pera, pegar aquele carro ali, ó Eu tô de troco Vai levar lá do hospital, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau